Olá a vocês galera, quem procura um roteador de excelente qualidade tem que dar uma olhada nesse modelo ele está em promoção da Gigabit aí, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem conferir acessa lá ver todos os detalhes, mas para quem gosta de jogar, para quem navega muito na internet para quem tem várias coisas conectadas na internet ao mesmo tempo, é um roteador assim sensacional galera frequência de 5 GHz, dual band, taxa de transferência de 1200 megabits por segundo cara, é incrível assim, é um modelo e o custo-benefício dele é sensacional, simplesmente fenomenal para quem vai consumir conteúdo em 4K, cara assim é um espetáculo que eu queria trazer para vocês poderem conhecer um pouquinho mais se você garantiu o seu, se você já tiver esse modelo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ele comenta tudo, conta para a galera o que você está achando dele um dos pontos fortíssimos é o preço, é o custo-benefício, é um dos modelos muito legais galera o roteador DB 2.4 barra 5 GHz da Gigabit AC1200 AC12G da Mercosy cara, impressionante, é um modelo de roteador muito, muito show de bola por isso que eu quis trazer aqui para vocês poderem conferir, tá bom? o link está aí na descrição, acessa, confere, se garante o seu, volta depois e conta aqui para a gente deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho obrigado e até um próximo vídeo, tchau, tchau